O Vídeo Show News veio até a casa de Letícia Sabatela pra matar a saudade. Quem não tava com saudade da Letícia aí, hein? Tudo bem? Tudo bom. O carnaval tá aí, né? Muito samba, muita marchinha. Você gosta de curtir o carnaval, assim? Gosta de ir pra rua, pros blocos? Eu adoro o carnaval do Rio, de rua. A figura do palhaço também é muito legal. Mas também, às vezes eu gosto de ficar mais quietinha, assim, né? Como... Também a gente tem a opção do documentário, né? Que é o Ruchuá. Pois é, você falou de palhaço, né? 17 de fevereiro, que é bem no carnaval, pra quem tiver querendo, assim, Ai, vou dar uma descansada. Vamos explicar pro pessoal de casa. É um documentário, não é? Que você conta a história de uma tribo indígena. Como é que você acabou entrando nesse projeto, nessa história? É um documentário que fala sobre o palhaço sagrado de uma tribo indígena, que é o Ruchuá. E fala sobre a importância desse palhaço na sobrevivência da tribo. E é um documentário que faz a gente mergulhar durante uma hora, um pouquinho, e a gente mergulha no universo de uma aldeia craú. Estreia de documentário As Brasileiras no Ar, daqui a pouquinho o seu episódio. Como é que foi esse trabalho? Foi padre. A Cris da Mato é um... Putz, é uma riqueza de diretora. Parabéns pelo trabalho, boa sorte. É, vem, então. Tem as brasileiras pra assistir, espero vocês também no cinema. Ah, a Vídeo Show News tá acabando, mas amanhã tem mais, é claro, e eu espero você. Beijo! Barbaridade, essa Japinha sabe de tudo, ó. Um beijo, Giovana!